Durante a reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural realizada nesta quarta-feira, foram aprovados quatro requerimentos. Um deles, de autoria do deputado Altair Silva, faz convite para o secretário de Estado da Agricultura participar de reunião da comissão para que possa expor o planejamento da pasta para 2023. Além de presidente da comissão, Altair Silva foi secretário de Agricultura de Santa Catarina até março de 2022. Ele destaca o foco do outro convite feito ao atual titular da pasta, neste caso proposto pelo deputado José Milton Schaefer. Eles têm como foco principalmente em relação à gripe aviária. E nós estamos convidando o secretário da Agricultura, o presidente da SIDASC, a diretoria técnica da SIDASC também, o Sindicato de Carne para estar presente, para falar sobre o plano de contingência que o Brasil tem, que Santa Catarina tem em relação à sanidade, em relação a evitar por todos os meios que essa doença chegue também ao Brasil pelo risco sanitário e também pelo risco econômico que isso representa para o agro de Santa Catarina. Outra preocupação dos parlamentares, também manifestada pelo deputado Neldi Sareta, e que aprovaram outro requerimento do deputado Altair Silva, para que técnicos da Secretaria da Fazenda participem de uma reunião com a Comissão de Agricultura para falar da obrigatoriedade do uso da nota fiscal eletrônica pelos produtores rurais. Ele destaca que Santa Catarina está à frente de outros estados do país. Os municípios estão se mobilizando para viabilizar a ida de mecanismo de internet, seja com fibra ótica, seja por antena, seja via satélite, os mecanismos para que o produtor possa ter a internet, porque sem internet ele não consegue emitir notas fiscais. Também foi aprovado o requerimento para que participem de uma reunião da comissão dois representantes da EPAGRE para apresentar o Observatório do Agro Catarinense. O requerimento é também de autoria do deputado Altair Silva. Os encontros ainda serão agendados conforme disponibilidade dos convidados.